Detox Produções, o número 1 da NETE Dê-me licença meu Cota Há muito tempo que eu já quero falar com o Cota Há muitos problemas no futuro Quem é o WEEZ? Vocês já sabem, todo mundo sabe Lá na CITY sabem, no Guedo sabem Vocês já sabem, todo mundo sabe Lá na CITY sabem, no Guedo sabem Eu quero falar com o Cipei Preciso falar com o Cipei Eu quero falar com o Cipei Preciso falar com o Cipei Eu quero falar com o Cipei Desculpa, cê está te incomodar Ele nem sabia como te encontrar O DJ pediu, olha quem me mostrou É daqui onde tudo começou Cota-se bem, soube te dizer Que se ninguém tá ouvindo o Kuduro Não sabia a verdadeira essência Viu um Cota, cabelo pintado Roupas de falas bem diferente Eu já sonhava te ver Exispiração de muita gente Também quero te dizer 100% em todos os Kuduristas Todos têm uma metade de ti Cota, me almoçar contigo Vi beber um pouco da tua água Também vim te contar a fofopa Muitos estão a abandonar o Kuduro Os E3 já estão fazendo Os Zombas estão a dizer que são Kuduristas Soninha amando coroa Pai diz, eu disse que é o novo rei Serviço já tem muitas cópias do Cibem As coisas ficaram difíceis Quem cantatou é que está na terra Kuduro precisa de um resgate Kota, o sino não está bom Sei que o Kota é paranoico Mas eles já estão a exagerar Comem muro louco e comem gaco Mergulha na água suja nos vídeos Kota não ensinaste isso E aí, Dailer Vocês já sabem Todo mundo sabem Lá na Cid sabem Nunca é tu sabem Vocês já sabem Todo mundo sabem Lá na Cid sabem Nunca é tu sabem Eu quero falar com si bem Eu quero falar com si bem Preciso falar com si bem Preciso falar com si bem Eu quero falar com si bem Preciso falar com si bem Preciso falar com si bem Eu quero falar com si bem Este culturo tem que mudar, o ritmo tem que ser mais pesado Os artistas tem que passar mais mensagem Nem todos querem seguir a mensagem, muitos estão a seguir o mediatismo Fazem tudo bem no culturo, eu faço tudo bem no Deus Isso até coloca vergonha, culturistas lutam no programa Afinal já dei conta, é mesmo alguns culturistas que estão a deixar cair o culturo Digo assim, nunca mais confusão, por isso só procurei o tipo bem Vem descontente, vim direitamente de catete, ou não sou representante Eu preciso de ajuda, querem roubar o culturo no áudio Fazer sucesso sem conteúdo, vim de música, não sou instrumental Isso até me deixa triste, o íris Vem canhoto Jaila, o íris TikTok Produções, o blogger das novidades Eu quero falar com o Sibay Eu quero falar com o Sibay Preciso falar com o Sibay Preciso falar com o Sibay Eu quero falar com o Sibay Preciso falar com o Sibay Moic, Daila Eu quero falar com o Sibay Moic, Daila Obrigado Sibay Pela boa recepção Obrigado pela linda audiência Obrigado DJ Caioto Obrigado DJ Pecione Obrigado Sembolinha Entertainment Umas todas G.S. Produções Obrigado a todo Pima que segue Catete é a vale, colhe bem ruim O mais importante é o destino Codilo vem de rompe barreira Ui Ui Gane é 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 Ui